Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Fran, mãe do JPEG e da Nutella. Quando eu virei mãe nessa coisa fofa aqui, eu fiquei com muitas dúvidas. Eu não sabia como cuidar dele, ele teve várias doenças, várias coisas específicas da raça e eu não sabia o que fazer. Aí eu comecei a pesquisar, a conversar com o veterinário, ir atrás de muito assunto e eu não sabia o que fazer com todo esse material. E surgiu a ideia de fazer um blog sobre Pugs, porque eu sei que você em casa também tem um monte de dúvida, um monte de coisa e não sabe o que fazer. Eu tive a ideia de compartilhar com vocês tudo o que eu tinha aprendido. Nosso canal vai falar sobre saúde, comportamento, vamos contar sobre alguns produtos legais que eu tenho usado, vamos trocar muita experiência aqui. Então esse canal é dedicado pra você aí, que também é um Pug Lover. Então se inscreve no nosso canal e venha fazer parte da família Amigo Pug. 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 Obrigado.